É muito doido, né? Porque quando a gente acompanha um clube exclusivamente aqui, a gente acaba acompanhando as histórias mais de perto, acaba acompanhando as histórias mais detalhadamente, sabe? E eu lembro daquele Atlético River Plate, né? Que foi um momento ali que o Atlético dá um mole desgraçado na última rodada daquela fase de grupos da Libertadores de 2020. Aí vai pegar um dos adversários mais difíceis do confronto, naquele momento era atual vice-campeão, chegou na semifinal, só perdeu a semifinal pro Palmeiras. E, cara, o Atlético foi desfacelado, aquele jogo. Eu lembro muito o que virou até deboche, né? O que esses caras vão conseguir fazer. Walter, Bissoli, João Vitor Budweiser, o lateral que tinha roupa da Budweiser, e entre esses caras todos tinha o Bento, né? Tinha o Bento, que ainda não era o Bento da seleção, que ainda não era o Bento, porra, amado e idolatrado pela torcida do Atlético. O cara era só um goleiro da base do clube, que a gente não sabia nem muito o que esperar. Eu não lembro se ele jogou o Paranense de 2019 ou de 2020, mas acho que não. Então, assim, o que ele jogou contra o River foi o começo de uma história muito bonita, né, cara? Acho que não tem como olhar de outra maneira pra tudo que o Bento construiu com a camisa do Atlético. Porque eu vejo alguns comentários aqui no canal, ah, mas o Bento não ganhou nada e tal. Mas se você for parar pra pensar, cara, tudo que o Bento ajudou a construir com a camisa do clube. E lembrando, né, o Bento é campeão da Sul-Americana D21, ajudando, sendo titular em alguns jogos daquela jornada. Pô, o Bento, em 20, faz aquele jogo contra o River Plate, mas se eu não me engano foi uma das poucas atuações. Mas em 21 faz parte de uma trajetória do clube muito bem sucedida, né, de finalista de Copa do Brasil, de título de Copa Sul-Americana. 22, um goleiro que ajuda a gente a chegar na final da Libertadores, sendo um dos melhores jogadores da campanha como um todo. Se tu for parar pra pensar, velho, o Diego é lembrado até hoje, cara. Diego 2005 lá, se eu não me engano foi o goleiro da trajetória daquela Libertadores. Então, assim, o Bento construiu uma história muito legal, a gente não sabe nem se volta, né, cara. A situação, ela tá ao ponto da gente não saber nem se, em algum momento, o Bento vai voltar a vestir a camisa do Atlético, porque o interesse do futebol europeu tá mais do que claro que é super real. E, assim, o próprio Bento deixou claro lá na seleção brasileira, na coletiva da seleção brasileira, que a ideia dele é ir pro futebol europeu mesmo, e não que seja uma grande surpresa, não, tá. E acho que ele tem que querer mesmo, é uma ambição natural de um jogador que é, cara, consideravelmente acima da média no cenário do futebol brasileiro e o caminho é a Europa mesmo, não tem muito o que falar. Só que a partir do momento que um sai, o outro chega, né. Não dá pra você, pô, ter a saída do Bento sem ter uma reposição. E o Atlético, ele ainda dá a sorte da reposição ser um jogador que já está no clube, dá a sorte de... Cara, parece que nem vai mudar de goleiro, né, porque além da semelhança física, a história dos dois é muito parecida, né. Porque o Léo, eu acho que ele tem o mais especial que o Bento tem, que é conseguir ser um goleiro de impacto tão novo. Eu acho que o que mais chamou a atenção dessa trajetória do Bento com a camisa do Atlético é exatamente isso. Ter conseguido ser um goleiro de relevância, um goleiro de seleção, um goleiro... Eu não vou falar histórico, mas um goleiro que fez coisas muito grandes desde muito cedo. Porque existe essa lenda, né, que o goleiro, ele demora a maturar, que o goleiro, ele só vai conseguir adquirir maturidade mais à frente. Que o goleiro só vai conseguir adquirir um nível técnico aceitável mais à frente. Tanto o Bento quanto o Léo Link conseguiram assumir um nível técnico alto muito cedo. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso uma das situações mais divertidas de você ver da construção de dois grandes goleiros, né. Óbvio, goleiros em estágios diferentes, mas a construção de dois grandes goleiros e quase que uma certeza, né. Porque certeza no futebol é um termo, quem sabe, mais supervalorizado do que deveria ser. Mas a certeza é que o Léo, ele tá pronto pra assumir o gol do Atlético. Eu fico destacando as atuações que o Léo Link, ele teve quando assumiu a titularidade do gol do Atlético. Mas tem umas atuações, assim, realmente bem impressionantes, rapaziada. Tem umas atuações, assim, porque são de um nível, velho, incrível, assim. Se você for falar do... Ah, Tia, qual foi a melhor atuação do Léo com a camisa do Atlético? Cara, eu lembro de um jogo contra o Fluminense que foi um negócio de maluco, cara. Foi um jogo que o Vinícius Cauê foi expulso. Eu não sei se vocês lembram desse jogo. E a expectativa é de uma média muito alta do Léo Link, porque é um jogador que sempre, quando esteve em campo, atua muito bem. Então a gente tem sempre essa expectativa que ele consiga manter um nível muito alto e ser um goleiro regular, né? Porque, no final das contas, a regularidade eu acho que é uma marca importantíssima de um goleiro. Eu acho que a regularidade é uma marca que todo grande goleiro tem que ter. E sinto o Léo um goleiro, puta, extremamente regular. Sinto o Léo um goleiro extremamente capaz de manter esse nível em todos os jogos que ele jogar, em todos os jogos que ele tiver ali, nos ajudando. E essa transição é muito legal, né? Porque, na minha visão, a sensação de dever cumprido do Bento com o Atlético, do Atlético com o Bento, é show de bola. E, cara, eu gosto muito desse projeto que o clube tem de revelar, desenvolver, lapidar, fazer com que o jogador alcance a sua melhor versão e depois negocie o jogador. E a impressão que dá é essa, que o Bento, ele alcançou a melhor versão dele e agora, não vou falar que ele ficou grande demais para o Atlético, mas o desafio futebol brasileiro para o Bento, eu não sei se faz mais tanto sentido. Porque a gente tem na história goleiros que tem uma história quase que na totalidade no futebol brasileiro, né? Mas como você tem a hierarquia do futebol brasileiro hoje construído numa prateleira mais baixa do futebol europeu, é de boa. E assim, cara, é quase que uma certeza que o Léo vai ser um grande goleiro também. Não sei se o Léo vai ser um goleiro que vai atingir o nível de repercussão, de ser um goleiro da seleção brasileira, goleiro que vai para gigante europeu, mas para defender a meta do Atlético, que querendo ou não é a nossa prioridade, o Léo Link também é um goleiro que a gente espera muita coisa, o Léo Link também é um goleiro que a gente acredita muito, um goleiro que eu acho que tem características muito importantes, tem uma maturidade muito acima da média, e um Léo Link que eu acho que vai ser muito importante para o Atlético nas próximas temporadas, isso aí eu acabo não tendo muita dúvida. O Léo é um goleiro especial, cara, especial. A gente reclama muito que a base do Atlético não revela, acho que a última coisa que a gente pode falar é que um goleiro como o Léo Link não é uma grande revelação. Então essa transição está sendo muito legal de acompanhar, e amanhã contra o Criciúma que seja mais um grande jogo do Léo, né? Amanhã contra o Criciúma que seja mais um jogo que o Léo cresça, cresça, que o Léo se destaque, que o Léo tenha grandes partidas, grandes defesas e que o Atlético volte a ganhar. Mas aparentemente chegou o momento de mais uma transição. Parecia o fim do mundo quando o Santos saiu, chegou o Bento, agora é mais uma transição e daqui a pouco vai ter Léo e Mikael e por aí vai, que continue sendo a melhor escola de goleiros da história do futebol brasileiro, a escola atleticana. Valeu, pessoal. Tamo junto, Anais.